Essa é a Isabela, a famosinha da internet. Mostra seus dentes nascendo, famosinha. O famosinha da internet. Peruquinha, menina peruca, mamãe. A Isabela incomoda muita gente. Mostra os dentes. E esse olhar? Isabela. Menina peruca, menina peruca. Bate palma, palma, palma. Bate palma pra Jesus. Bate palma, palma, palma. Ele é a nossa luz. É que o povo se estresseu porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoe, porque apenas começou. Apenas começou. A Isabela incomoda muita gente. Duas Isabelas incomoda muito mais. A Isabela incomoda muita gente. Duas Isabelas incomoda muito mais. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Mas a Isabela, lindona, eu vi. Glória, tá chovendo bata. Êêêêê! Chuva, chuva de Deus, chuva de Deus. É que o povo se estressou Porque a gente se juntou Apenas se juntou, né, bebê? Fala mamãe 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 Fala Neném, fala neném Fala neném Neném Falou Pampers, me patrocina aí Pampers Ê, a menininha garota propaganda A Isabela Incomoda eu e o Ben A Isabela Incomoda eu e a Barbie A Isabela Incomoda o Ben e a Barbie A Isabela Incomoda todo mundo A Isabela Tem uma peruca na cabeça A Isabela Tem uma peruca na cabeça Ô, peruquinha Ô, peruquinha Dá pra falar Tchau, pessoal de casa Se inscreve no canal E deixa o like Que eu vou ser famosa E vocês vão me ver de volta Tchau 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 Tchau